O Comandante Geral Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Faustino da Costa Atou, a foi informar a situação reilara para o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana. Faustino Atete, em parte, sim, na carta de conhecimento, o Seguro Pobalo, que organiza malo atoratou a petição-protesto para a decisão do Presidente da República. Com a política atual, também o PNT lhe bolou na Grupo Refer, não explica o Nacatac, Banjira organiza malo atoratou a petição, tem que basear badalão legal no selo e a manifestação ida, mas o que acontece? Açor, o Sefe Estado. Apoi, o Sefe Estado. a manifestação. A manifestação é uma manifestação. Seu representante que o governo da rua, que o governo coronavírus, a polícia, que o governo da ONU, a manifestação. Isso é uma mobilização, a manifestação. Isso é uma parte. Não há concordância com a autoridade de segurança.